O rejeito vegetal que vira obra de arte. No norte do estado, um artista plástico assina peças de decoração feitas com ramos de videira. Estas peças são confeccionadas por agricultoras artesãs, assistidas pela Emater Ascar, que melhoram a renda familiar com o artesanato. Reveja agora na reportagem que fiz com o cinegrafista José Schaefer. A mescla de um efeito rústico e moderno em móveis e peças de decoração é o resultado do trabalho realizado pelo grupo de artesanato coordenado pela Emater de Barra Funda, no norte do estado. Com os ramos de videiras podados anualmente, agricultoras do município produzem placas de revestimento ecológico que garantem incremento da renda familiar com a ocupação do tempo ocioso. Como eu trabalho só meio-dia, então daí pra mim isso é um complemento da minha renda, né? Daí como eu fico em casa ajudar aqui, né? Então daí pra mim, como eu posso trabalhar meio-dia, então fazer as placas pra mim é no horário vago que eu tenho, né? Eu digo assim que elas estão utilizando o tempo do útil ou agradável, porque é na hora da TV, da novelinha das oito, a novelinha das sete, que elas sentam pra assistir a novela e aproveitam também pra fazer o seu trabalho de artesã. Quanto tempo tu leva pra fazer uma placa dessas? Em média uns 40 minutos, uma hora, dependendo. Mas no início tu demorava mais tempo? Demorava mais porque é a prática, daí com o tempo pega a prática e é mais rápido. E quantas placas tu produz por mês, assim, que tu se comprometeu? Por mês, 30 placas. Mas eu tenho agricultoras que têm mais tempo, então fazem 50. Outras já fazem 60. A artesã conta ainda como organizou o seu trabalho para a produção das placas. Corto uma parte, né, que dê, digamos, umas 10 placas, faço aquela quantia, daí depois se precisar, daí eu vou lá, corto mais uma quantia. E o que demora mais? O cortar ou colar e montar? O cortar. Dá mais trabalho, porque no caso você tem que escolher o galho que é bom, que vai valer a pena pra ocupar no trabalho, né, nem todos dá pra te ocupar. Na hora que você vai lá, recolhe, mas na hora que tiver ali pra escolher, nem todos dá pra ocupar, né. Então é um trabalho um pouco mais demoral. Pra nós é uma coisa boa por causa que ela trabalha em casa. Ela está junto com nós aqui e ela trabalha a maioria das horas que ela está trabalhando ali, e a gente diz assim, horas perdidas, né, cresce quente, então fica na sombra, trabalha, aproveita isso ali. Tecnicamente, é recomendável o recolhimento do material podado das videiras, para se evitar a proliferação de doenças fúngicas. Com a retirada desses ramos, o viticultor não é o único beneficiado. A natureza também agradece. Tudo que não passa de lixo na propriedade é reaproveitado como matéria-prima para a confecção de artesanato. Todo o material é recolhido pela Secretaria de Agricultura, os barrerais das famílias doadoras, e entregue nas casas das artesãs. Cristiane explica como é feito e por quanto tempo os ramos podem ser conservados. A gente guarda num galpão, longe da umidade, né, pra ele poder conservar, pra ele durar mais tempo, né. Ele, em questão assim, se ele for bem armazenado, cuidado, ele pode durar até dois, três anos, ele, o material tá bom ainda pra te ocupar. O revestimento ecológico de ramos de videira é uma criação de um artista plástico de Sarandi, que hoje comercializa as placas para arquitetos e uma fábrica de móveis da região. Ali, conta como surgiu essa ideia de aproveitar os ramos das videiras e fazer esse trabalho. Então, eu como artista plástico, eu tava numa feira expondo meu trabalho, porque eu trabalho com sementes, né, faço painéis de sementes, com sementes aqui da região. Um arquiteto de São Paulo gostou muito do meu trabalho, e como ele trabalha com produtos ecológicos, ele me sugeriu fazer uma... Ele já trabalhava com placas de revestimento nessa linha, ele me sugeriu fazer aquele material que eu usava, sementes, né, em placas 40 por 40 que ele compraria a minha produção. Mas como a produção que eu iria fazer seria uma grande escala, não teria matéria-prima pra isso, né, aqui. Então, eu pesquisei um material que tivesse em abundância na região, pra nós, pra mim, poder produzir esse material pra fornecer pra ele, né, que eu achei uma oferta interessante. Então, aí que surgiu essa ideia de trabalhar com a rama da videira. Vendidas para São Paulo, lá as placas começaram a ser repassadas a um valor muito superior. Então, as encomendas caíram e a produção acabou sendo suspensa. Mas não por muito tempo. No ano passado, a gente recomeçou porque uma fábrica de móveis aqui da região se interessou, e aí até eu desenhei uns móveis pra ele, pra mostrar como ficava, como dava pra usar, né, e não deu outra. Deu certo, tá indo pra São Paulo, pro Rio, ele tá vendendo muito bem os móveis. Tanto as placas em MDF, quanto a cola, são fornecidas pelo artista plástico. As produtoras entram somente com a mão de obra. Paga pelo nosso trabalho, né. A gente não tem custo nenhum. Pra mim é uma satisfação, né, poder, de uma forma, ajudar também outras pessoas, né, porque tá gerando emprego. E é um emprego, assim, que não tem aquela hora certa, né, nas horas de folga, tu fica ali produzindo, cuidando teu filho, assistindo televisão e produzindo, né. Então é uma maneira de uma renda a mais em casa.